Quem é você? Se vocês são os que constroem, existem aqueles que destroem. Por que está atrás da gente? Eu não preciso o povo de Amestras, os responsáveis pelo extermínio do povo digital. Ah, cala esse corpo. Por acaso você acha que matar todas as outras pessoas devem trazer alguém de volta? Você acha que isso é um patrônico valente por tudo aquilo que você perdeu? Você está errado com o que você tem. O desespero e o terror colocam em paciência, conseguem o meu irmão. Não pode ser saciado por nenhum ator. O que é para minha comigência? Meus únicos inimigos são os alquimistas familiares. Os alquimistas não há favor de muitas coisas para outra forma. O ato de vocês é uma profanação a Deus, que é o Criador que nos dá sabedoria. É por isso que se você é amor de Deus, eu aqui para comê-los. Você vai. E Deus é de o que é o valor de Deus? Lamento. Estamos reunindo com Deus agora. Deus é só o ídolo criado pelos mortos que eles têm de que defender. Deus é só o ídolo. Só o que te lará no céu ainda será condicionado às pessoas. Deus é só o ídolo. O que é o céu? E Ele é ofendor? E Eu sou o céu. E o filho perdeu a perna e pediu o pé, e o inimigo tinha que estar com isso, enquanto o ovo perdeu o corpo e a capacidade decidiu que o ovo tanto desejava. Na verdade, é uma existência a partir de espírito, para que não fique quente. E o filho perdeu a perna e pediu o pé.